Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar participando do CACRI 2013, com muita alegria que nós estamos aqui, honrados, e esperamos poder estar contribuindo na formação, na informação sobre esses dois temas, sobre os temas que são muito importantes hoje na nossa prática, é mais importante do que o outro, na verdade, porque nós temos novos métodos de maio adjuntos à cardiologia intervencionista, à intervenção ao diagnóstico, em vazio. E nós, nos narcistas, temos uma grande intenção de análise de imagens, nós gostamos de imagens, nós gostamos de ver a imagem, devemos sempre vê-las, interpretá-las e termos as melhores condutas, isso aí é o que nos diferencia, é diferenciado pela capacidade de criar imagens, interpretar imagens, de traçar uma pergunta em cima de uma imagem. E nós, enfim, a gente não pode deixar de lembrar como as coisas começaram. Na verdade, a angiografia coronária, quantitativa, o famoso QCA, não é isso? Foi uma evolução da angiografia convencional, onde a partir do desenvolvimento da computação, das imagens digitalizadas, muitos de nós aqui fizemos exames em aparelhos não digitalizados, eram fitas, não é isso? Nós víamos no Tagarno. Eu tenho um Tagarno lá no meu serviço de cochefinho que já está lá no museozinho lá, que é onde a gente colocava aquelas fitas que parecia filme de cinema, e ali a gente tentava avaliar os meus outros. Com a digitalização, com o desenvolvimento do Daicon, em formato de alta resolução para gravações e tudo mais, nós passamos a poder analisar, levar para casa, dar laudos. E com isso também foram desenvolvidos os softwares de dimensionamento. E aí surgiu a angiografia coronária quantitativa. ela se propunha a intensificar a questão da análise com a geográfica e com as determinadas medições. No início, obviamente, essas medições eram de difícil assimilação, de difícil comparação até com a própria realidade. Havia um viés aí entre o que o aparelho dava e o que efetivamente era. Com o aperfeiçoamento, com o aperfeiçoamento, com a curva de aprendizado, desenvolvimento de novos softwares, o QCA começou a ser validado. E aí muitos trabalhos começaram a sair, relacionando o QCA em geografia, o QCA em balão, o QCA em estente. E aí essas relações começaram a ser desenvolvidas. Eu me lembro no início que o QCA tinha uma capacidade de subestimar. Então, se a gente dava um vaso de 2,6, você colocava num distante 3, estava aqui com 2,8, com grande chance de sucesso. E aí, na calibração, a gente tentava compensar o catete era 6, a gente colocava assim por frente. Com o tempo a gente ia buscando algum tipo de de observação, um tipo de conduta. E, obviamente, vários equipamentos, várias marcas de equipamentos acabavam a gente em um serviço tendo uma estratégia no outro, outra estratégia. E aí, bem com a pano técnico de homodinâmica, técnico de radiologia, falava, não, doutor, essa lesão aqui, essa medida aqui, assim, tal, e aí orientava nesse sentido, porque ele fazia aquilo todo dia, com muita frequência. Então, tudo isso propiciou avanço tecnológico, avanço nos pontos de pesquisa, e aí as publicações começaram a sair, buscando várias... Muito bem. E o que se é isso? Na verdade, é uma geografia com software específico que consegue trazer dados, mensurações, e a partir destas mensurações, obviamente, não podemos nos esquecer das limitações da própria geografia, não é isso? Não podemos nos esquecer disso, mas que nos dá, hoje em dia, uma boa correlação. muito bem, e aí, como o PCA começou a participar da nossa vida em cardiologia intervencionista? Obviamente, havia a necessidade de se fazer uma geografia com qualidade, evitando estágios, evitando projeções não-elucidativas, não é isso? buscando buscando as projeções que mostram a lesão no seu aspecto mais completo possível, pontos mais críticos, artérias melhor apresentadas. aquisição das imagens em projeções ortodonais, idênticas em caso de comparações, inclusive altura de intensificador e da própria mesa em relação ao solo. Isso para você tentar reproduzir uma imagem. Mesurações no momento da intervenção são chamadas de online e após, off-live, fora do câmbio. A calibração é importante, a gente opacificando o catéter, para calibrar esse catéter, para que as medidas possam ter correlação mais próxima. Determinação do grau de estenose é possível, extensão de lesão, um diâmetro de referência, descensão de ser intercolado, que leva em consideração as médias entre os gêneros de referência, que acabou sendo o diâmetro utilizado até para a escolha dos sistemas. Diâmetro criminal mínimo, as análises segmentais, análises existentes também, ganho agudo, perda nominal da ardia, ganho líquido, determinação da relação balão-martéria e até restenosa. Até o diagnóstico regional do binário, os primeiros trabalhos foram baseados no QCA. E aí que o Ben Stent veio com o conceito de maiores existentes, melhores resultados. Maiores diâmetros, melhores resultados. Muito bem. Nós não podemos nos esquecer das limitações da angiografia. E aí essas limitações passam muito a fazer parte das limitações do próprio QCA. Pela questão de ser um luminograma, principalmente quando nós temos lesões mais difusas. É um método que até se propôs no início ser um método funcional. Quer dizer, a gente comparava a velocidade de fluxo e aí tentava correlacionar com o esquema. Isso realmente não avançou. E aí, a partir do momento dessas limitações da angiografia de planar, houve a necessidade de buscarmos outros dados. Imagens mais precisas, invasivas, para que nós pudéssemos ter um melhor auxílio na questão das limitações das plantas. E aí chegou o traçom. O traçom que inicialmente foi utilizado em outras áreas, em vasos maiores. E nós trouxemos, a partir da década de 90, para a intervenção coronariana. Me lembro que lá em São Paulo, a gente ia para São Paulo para assistir. Eu fui em São Paulo para assistir casos de ultrassom, uns anos atrás. Onde o serviço de Curitiba, onde os pioneiros aqui no Brasil, começou a... As diretrizes não citavam o ultrassom. Era um método... Não, não precisamos do ultrassom. A angiografia já resolve o nosso problema. E aí as coisas foram evoluindo. A qualidade foi melhorando. Os catéteres foram melhorando. E hoje, o ultrassom intracoronário já é um método de análise adjunto. Já faz parte da nossa rotina. E é um método que trouxe muita vantagem. Nos trouxe, acrescentou segurança ao procedimento. É um método que nós não devemos abrir mão. Aparelho de ultrassom no serviço de aerodinâmica tem que estar dentro da sala. Uma espécie de hospitais que o aparelho de ultrassom fica lá no quartinho trancado. Porque o técnico de raio-x não gosta. Porque tem que puxar aquele negócio, ligar a tomada, ligar a manivela e esperar aquecer. Isso acabou. Os primeiros aparelhos de ultrassom eram realmente um transtorno. Tinha que preparar 24 horas antes de fazer o ultrassom. Hoje em dia, irmão, os dois aparelhos que são os mais utilizados no mercado brasileiro, eu estou falando da bosta, da volcana, nós temos aparelhos hoje, fácil de manipulação. Qualquer técnico de raio-x bem treinado consegue nos auxiliar naquilo ali. E hoje em dia nós temos mecanismos. Mesmo você atuando, mas mesmo você consegue também ao mesmo tempo, de uma forma estéreo, estar atuando também nos consoles de ultrassom. Próximo. Esta é a imagem padrão da ultrassomodráfica intravascular. Onde nós temos aqui, à nossa direita, o padrão longitudinal e transversal. O transversal, nós podemos ver as camadas da artéria, a luz, o catéter e a composição da placa se ouveu. Ok? Isso aqui. Íntima média de dentícias, o aniversário externo, a luz da artéria e, no centro, o catéter. Vamos falar um pouco mais sobre essas particularidades de ultrassom, para ver se nós conseguimos hoje sair daqui empolgados com esse método e sem receita. Muito bem. Já é uma utilização bem estabelecida da interpretação dessas imagens tomográficas de alta resolução, obtidas invasivamente através de montas de ultrassom de alta frequência e 20 a 45 pH antes. Ok? Das análises das estruturas vasculares, quantitativamente e qualitativamente, auxiliando no conhecimento da doença terrestre erótica, no entendimento das aplicações clínicas e das intervenções coronárias. E nós utilizamos inicialmente uma hiparinização e um retrato intracoronário. Nós fazemos sete mil e quinhentos unidades a dez mil unidades para fazer a mutuação de daquela maneira. Ok? O equipamento é composto basicamente de um consólito, um monitor, um coberto device, que é o aparelho que faz a puxada, como nós chamamos, e o próprio catéter. Esse catéter era muito mais calibroso. Hoje em dia nós temos catéteres de cerca de 3.6 frames, ok? Frentes, quer dizer, e são compatíveis com catéteres já de 5 frames e cordas via 0,14. Nós utilizamos cordas com maior suporte, ok? Para facilitar a navegação do catétero de usação, ok? Nós temos dois tipos de catéteres, mecânico e o eletrônico. Quando eu falo mecânico no Brasil, basicamente, é o catéter da Boston e o Revolution, que é um novo catéter da Vulcano, o último catéter que a gente pensava, o mais recente. E o eletrônico, que é também conhecido como múltiplos, que são os vultores, eles ficam fixos, em 360º, que são os vultores, que são os vultores, que são os vultores, que são os vultores. E o catéter igual a é dada. Muito bem, mais uma vez, nós podemos ver aqui o mundo real, como funciona. Nós posicionamos o catéter abaixo da lesão a ser analisado, e promovemos, então, o que nós chamamos de pullback, a puxada. Essa puxada pode ser manual ou ela pode ser automática. Recomendamos que, sempre que possível, seja automática. Mas, existirão algumas situações de definição, de pontos mais curtos, de situações até mais complicadas, que você poderá lançar mão da puxada manual. Quer dizer, você sustenta a corda guia, traciona e puxa com movimentos regulares, contínuos e regulares, estáveis, através dessa lesão. Mais uma vez, nós podemos ver aqui, em verde, a área menor, a luz do vaso, em verde escuro. Em azul, verde lá, talvez, nós vemos aqui o vaso, a membrana elástica, externa, e nós podemos ver aí, entre as duas áreas, uma área com placa aterosclerosa. Obviamente, a análise ultrassonográfica nos dá condições de observarmos a luz interna e vermos, então, se a lesão é grave, se a lesão é estável, se existem assistentes desmontados nesse segmento, se existem outras anormalidades de vasculares, como a dissecção, presença de trombos, por aí não. Ok? A direita aqui, nós estamos vendo uma análise de uma corda na direita, com ultrassom, mostrando uma área de 4, uma lesão que nos parece grave na geografia, e a geografia mostrando uma área de 4.73, que obviamente ela fica classificada em uma área moderada. Esse é o console, esse é o aparelho que nós estamos lá no hospital, e aqui à direita nós estamos vendo o pullback device, que é o tracionador. O console é fácil manipulação, um holder ali, que a gente consegue mandar como cursor, e a gente grava esse movimento de pullback, o segmento todo, depois nós vamos para o console, e o console passa para nós essa puxada, essas imagens, a gente pode parar onde a gente quer, na lesão que a gente está focando, na estrutura que a gente quer estudar, e a gente ali, offline, podemos analisar, dar o nosso aula, e definir a conduta ser comanda. Ok? Esse aparelho fica dentro da sala da hemodinâmica ali, ao lado do motor, ao lado dos aparelhos. Esse aparelho, esse como é que vai, você tem uma bateriazinha, e você tem ali uma chave que você seleciona a velocidade que você quer nessa puxada. A gente dá duas opções, 0,5 mm por segundo, ou 1. Ok? Obviamente, sendo manual, você vai retirar o catéter desse device, e vai fazer o movimento com sua porta. Ok? Nessa primeira estrutura, o catéter passa aqui, e aqui nessa estrutura há uma chave aqui, ela abre nesse sentido, e nós prendemos o catéter aqui. Prendeu, obviamente, levamos essa estrutura até aqui, esse ponto 0, acionamos o pullback, e ele vem nesse movimento de lá pra cá, puxando o catéter. Obviamente, cuidado com o Y, o Y aberto, e a corda-guia bem apoiada pra que haja no equilíbrio nesse movimento. Muito bem. Essas são as diferenças dos catéteres que eu acabei de dizer. À esquerda, nós temos o catéter rotativo, ok? E à direita, nós temos o eletrônico. Ok? Esse é o catéter eletrônico da Volcano, tá? Assim, nós temos aí o Irolai, ok? Nós vemos aqui, dois pontos, dois pontos modus, ok? Dois pontos sete lá, mais digital, mais proximal. O transdutor, ele é mais esquisito, então ele tem 3.5. Abaixo, nós temos o catéter da Volcano, que é o catéter Atlantis. Artefatos. Nem tudo que nós vemos de diferente na imagem do ultrassom é doença, tá? Uma das limitações são os artefatos, tá? Os artefatos, eles estão correlacionados muito até com o tipo catéter. Então, por exemplo, nós temos NAND, que é essa distorção rotacional não uniforme, relacionada aos catéteres metâteres. Nós temos o Higdall, que é o Higdall relacionado ao catéter eletrônico. Então, isso aí está em prova, inclusive, em relação a essas limitações. E uma imagenzinha, uma fotinho, uma foto lá, e você acha que é placa, quando você vai ver, não é placa, não é exceção, é um Higdall. Ok? O Higdall, geralmente, ele fica em volta de quem? No próprio catéter. Tá certo? Então, aí você pode achar que isso aqui tudo é placa, você pode achar que tem um trombo no catéter, e aí você vai ver que tem uma chavezinha lá no console, que você isola e tira esse efeito Higdall, ok? E aí você vê que aquela imagem desaparece. Tá certo? Essa imagem também pode estar presente por conta de falha no próprio catéter. O catéter reutilizado, você pode ter esse Higdall também, e aí você, só trocando o catéter e colocando um novo, você poderá tirar essa imagem. Tá certo? E a própria corda guia pode trazer também uma sombra, como uma letra A, nós estamos vendo ali. Muito bem. E o ultrassom entrou para a nossa diretriz de intervenção coronária em 2008, e nós temos hoje conceitos muito bem definidos sobre o tratamento. Auxílio no diagnóstico e monitora terapêutico da DAC, prediz prognóstico, promove melhor seleção terapêutica das lesões intermediárias, principalmente no tronco. Lesões moderadas fora do tronco têm relação com melhor evolução clínica se áreas luminais mínimas forem maiores do que 4 mm² nos vasos de médio e calibre, com menos eventos adversos em 12 meses. Isso já foi mais que eu comprovar no trabalho. Produção de restenoses clínicas e angiográficas, porém sem reduzir morte ou infarto e feijões. Quer dizer, o conceito de implante ótimo trouxe para a ultrassomografia intravascular esse desafio, de melhorar os resultados. e nisso nós conseguimos observar. Intervenções mais complexas com elevação da segurança cardíaca, principalmente no quesito trombólico. Hoje em dia eu não faço falta cheio de tronco sem ultrassom. Hoje em dia é fundamental ultrassom para a definição. Principalmente nos troncos não protegidos. Principalmente nos troncos não protegidos. Por muito tempo, por muitos anos, por muitos procedimentos, nós em museuicistas subestimamos diâmetros de tronco. Diâmetros de tronco. E isso levou a uma série de eventos adversos. Inclusive em vários meses. Mas a mais importante para resgastar a razão é a razão alta. Por subestimar-nos diâmetros de tronco. Homens grandes, coronárias grandes, mas lesão de tronco grave. Qual é? Nós temos três, três e meio. Nós temos visto aí muitas angioplastias de tronco. Nós usamos estudo de três e meio. E que hoje certamente colocaríamos o quatro e meio, o quatro. Então, ultrassom é fundamental para esse tipo de avaliação. Análise das camadas da parede arterial. Eu já falei para vocês também. E há uma grande relação. Definitivamente se foi aprovado no estudo a relação entre as camadas, o aspecto da camada, as camadas arteriais, e os aspectos patológicos. Ok? E as recomendações de níveis de evidência. Nós temos camadas de evidência pós-poderadas ao que se ele. 2A, nível de evidência B. Routineiramente dos implantes distentes. 2A, nível de evidência A. E avaliar DART em pacientes com transplante cardíaco. Dentro daqueles seis meses, um ano. 2B. Muito bem. Muito se falou no início, principalmente pelos técnicos mais robustos. 2B. Ah, complicações. O ultrassom não passa na lesão. Ah, o ultrassom que secou o tronco. E nós vemos que com a curva de aprendizado, você tem... Você certamente acaba se familiarizando com o método. E acaba vendo que os benefícios são muito maiores do que os riscos. Do que os benefícios. Se o corpo provar, tem pouco que o adiciona a riscos da coronariografia. E, obviamente, dependendo das mãos que estejam operando também. E do quadro que se apresenta. Uma meta-análise com mais de 2.000 pacientes. Mostrou exatamente isso aí. 92,9% não apresentaram poucas instituições aqui. Relacionados realmente a um método de menos 1%. Nós temos aí uma comparação entre normal e anormal. E essa refrigência circular, uniforme, que são as malhas do estente. Muito bem. E o ultrassom, com o tempo, nós tínhamos dificuldade em analisar conteúdo da placa. E aí, a associação da histologia virtual veio trazer para nós esta avaliação. de composição de placa. Então, hoje em dia, os nossos laudos lá, a gente sempre consegue aí, pelo menos em algum momento do laudo, em algum momento do exame, a gente descrever a composição da placa. Por quê? Nós, hoje, já sabemos que esta composição é fundamental para a decisão, para também classificarmos essa placa como uma placa grave, como uma placa vulnerável, uma placa moderada vulnerável, acidentes de placa. Então, é muito importante essa análise pela histologia. Já se utilizava uma histologia em outros tecidos e nós conseguimos aí, hoje, utilizar esse esclarecimento para melhorar ainda mais a análise e a histossomográfica dos nossos pacientes. Temos, lá à esquerda, uma análise por conteúdo. E nós podemos ver ali as classificações fibróticas, fibrolipídicas, cálcicas e córnea córnea córnea. À direita, aqui, nós podemos ver como o aparelho se comporta e, inclusive, nos dando o percentismo. O percentismo na histologia, na análise da placa. É fundamental para analisar. Hoje, nós já conhecemos as placas mais graves, as placas mais perigosas, não é isso? Graças a essa tecnologia. Aqui, nós temos uma correlação que está cheia de interessante. Isso é uma correlação de imagens. Nós somos uma especialidade de imagens, de intervenção de imagens. Ok? Ali nós temos uma corretária direita, que é a terceira, dos seus diversos segmentos. Temos aqui uma análise com histologia virtual. Em seguida, o ultrassom logo na terceira coluna. E, aqui, a geografia. Uma bela correlação entre os métodos. Obviamente, nós sabemos que eles se somam. Obviamente, nós sabemos que eles nos trazem informações precisas para definir o nosso método. Muito bem. Particularmente, cálcio é uma estrutura que a gente não gosta muito. É uma placa dura, uma placa de difícil alunagem, de difícil dilatação. Uma placa com maior chance de ruptura. E o ultrassom pode nos alertar, nos avisar. Existem classificações que, às vezes, nós não conseguimos ver na angiografia. E o ultrassom mostra para a gente, às vezes, uma modulação até maior. Nós devemos classificar a calcificação por vários aspectos. Primeiro, identificar a presença. A presença está relacionada a essa interrefrigência e essa sombra acústica provocada nesses casos. Em segundo lugar, a localização desse cálcio. Ele é superficial ou ele é profundo? Quando eu chamo de superficial, ele está próximo da luz. Quando eu chamo de profundo, ele está afastado da luz. mais para a média, mais para a admitícia do máximo. E essa angulação aqui é muito importante. Nós utilizamos o ultrassom, essa imagem circular, como se fosse um relógio. Então, nós dizemos, por exemplo, que aqui seria entre meio-dia e uma hora. Aqui seria aproximadamente seis horas, cinco horas, entre cinco e seis horas. Então, essas observações são importantes. E este ângulo aqui também, este ângulo é importante. Tem 180 graus, tem 270, certo? E, muitas vezes, nós vamos ver aquelas lesões concentradas, classificadas, 360 graus. Muito bem. O ultrassom também devemos mostrar dados sobre remodelamento, que é o remodelamento positivo, que é o remodelamento negativo, dificultando, inclusive, a definição de diâmetro. Não é isso? A definição do diâmetro de referência é interpolada. É por isso. Essas alterações vasculares na localização da placa podem trazer positivação. Então, vamos ler a definição. Muito bem. E aí, como nós já estávamos conversando sobre características da placa, surgiu o conceito de de fibroenteroma de cataflina. Por quê? Começamos a ver que aqueles pacientes que tinham síndrome coronariana, que tinham vasos com lesões moderadas, aparentemente estáveis, que não eram tratados, dentro de doze meses, até três anos, como os trabalhos mostraram, passavam a ter síndrome coronariana daquele vaso não tratado. E aí começamos a ver o seguinte, a classificar estas lesões não ocupadas, para sabermos se estas lesões são graves ou não. Se estas lesões são vulneráveis a uma instabilização e a uma evolução desfavorável. E nós temos hoje isso, a ultrassom, com o auxílio da histologia virtual, nós temos isso muito bem determinado. Por exemplo, nós sabemos que as lesões vulneráveis, isso é importante a gente ter em mente, são lesões realmente com o cor necrótico, que é o vermelho lá da histologia, maior percentual, com o número de cor necrótico de 20%. São placas que têm o cor necrótico, são mais inflamados, com interlocínios, essas substâncias todas inflamatórias foram evitadas nesses pacientes. com uma capa fibrosa bem fininha, um lado necrótico abundante. Geralmente, também tem componente de calcificação, não dessa capa, mas em torno da placa. Ok? E uma carga de placa importante acima de 70%. Tem um número de 70% de alguns trabalhos mostrando isso também. E o remodelamento também, já mostrando que é uma placa de evolução. E dentro desse contexto de capa fibrosa, de fibratiloma de capa fina, nós podemos ver os aspectos característicos da histologia. A direita aqui, a extrema direita, nós temos realmente um componente. Tem remodelamento, tem núcleo necrótico em abundância, capa fibrótica quase nenhuma, cadê o verde entre a luz? Não tem. Entre a luz e o núcleo necrótico? Não tem. Tá certo? E pouca calcificação. Pouca calcificação. Isso é o que caracteriza uma placa vulnerável. Se essa placa é importante? Eu acho que essa placa pode ser ocupada por esse evento, sim. Essa placa é uma placa que tem aspectos de vulnerabilidade. Essa placa tem núcleo necrótico abundante, capa fibrosa fina, tá? Pouca calcificação e remodelamento. Isso aí define o que nós sabemos hoje de fibroateroma e fibroateroma fina. Nós temos aí o fibroateroma bem estável à esquerda, tá? Com um componente fibrolipídico também, que é o mesmo um pouco mais claro. E no centro uma placa mais estável, mais crônica, muito comum nos pacientes mais idosos, né? E não dá hoje para se falar de capa fibrosa, de fibroateroma e capa fina, de lesões vulneráveis. Sem falar do prospecto, né? Foi um dos grandes trabalhos aí dos últimos anos. Foi realizado um novo sentido de 2019. Realmente validando essas informações. Essas informações de uma soma gráfica, né? Mostrando que dentro desse universo de pacientes em síndrome de coronavírus, existem placas com determinadas características que realmente precisam ser avaliadas melhor, precisam até sofrer intervenção sem serem obstrutivas. E o que nós vemos aqui é isso. A intenção é por que esses pacientes vêm, dentro de até três anos, ter um evento, ter um índice, ter um elemento maior, né? E nós vemos exatamente isso. Que placas com maior carga de placas, com largo cornecrótico, sem capa fibrosa visível, esses pacientes acabaram sendo considerados como de alto risco, até com 15% mesmo. Então, isso é fundamental. Obviamente, as lesões, a gravidade das lesões, a capacidade obstrutiva das lesões, realmente, nem sempre demonstraram a gravidade relacionada a essa lesão. Muito bem. As placas de maior risco são essas que eu falei para você. com uma área mínima de 4 milímetros quadrados, os vasos, o médio da linha, os caminhos da área. Vale a pena dar uma lida nesse trabalho, um trabalho bastante intondante. E as mensurações e a aplicação, a aplicabilidade do ultrassom já ficou mais permanente por todos esses nossos colegas, inclusive por brasileiros, que trouxeram muitas informações para a cardiologia mundial. A doutora Brisaia, em São Paulo, com o pessoal do Dante, começaram a estudar ultrassom, suspensos, e realmente trouxeram muitos dados importantes para nós. Tá certo? Vasos nativos com diâmetro de exercício 3, 3,5 e a lesão de número. Diâmetro médio, diâmetro nominal mínimo, menor que 1,8, ou menos 1 milímetro que precisamos conhecer, e carga de placa maior que 70%. São dados que você consegue detectar do ultrassom com grande facilidade. Já falando de lesões de tronco, nós sabemos que hoje os trabalhos têm corroborado cada vez mais que esta área de 6 milímetros quadrados é um número de corte para você ter significado até funcional nessas leisões, apesar do ultrassom não ser um método funcional. Ok? O final mínimo de ultrassom é 2,8, como também precisamos observar. Bom, o ultrassom do implante distente já está mais do que consagrado. Reduziu a estenose, reduziu a trompose, a energia, certo? A agulha da energia, de regula também. Nós podemos avaliar a expansão do estente, podemos avaliar a posição do estente, e podemos avaliar complicações, principalmente enormes como dissecção. Então, é muito importante, na análise dos estentes, você observar esses três parâmetros básicos. Daí, esse é o padrão do ultrassom para analisar estentes. As perguntas são, o estente está bem aposto? O estente está bem explodido? Tem dissecção de bordas? Essas perguntas são muito importantes. E, se possível, estarem contidas, essas respostas nos valores. Estente localizado no segmento médio da tonalidade de leite, bem aposto, bem expandido, sem solução. Essa definição é muito importante. Nós podemos ver aqui um estente bem aposto, bem circunferencial, bem aposto em toda a sua circunferência. Como eu falei no início, a angioplastia no tronco é fundamental. Reduziu a mortalidade de cerca de 5% dos pacientes. O Dr. Parco teve conhecido em 2009. Essa relação angiografia versus ultrassom na aplicabilidade do estente. Quando você acrescenta o ultrassom, você diminui a revascularização do lesão malta. Diminui a estenose também. E o Cruz, que é um clássico também, do ultrassom. Esse trabalho mostrou superioridade, a angiografia somente nos implantes e nos seus complicações. Esses dois trabalhos são muito importantes. Muito bem. O ultrassom veio para confirmar e para elucidar algumas questões em relação ao implante ótimo do estente. Todo mundo que usa ultrassom, hoje em dia, nas suas angioplastias, tem usado estentes maiores. O que colocaria apenas com o auxílio da angiografia. Isso é fundamental. Quanto maior é a área final do estente, menores os índices de restenose. E o número mágico de área mínima do estente, 7.5. Você colocou um estente, tem muito cálcio, o estente não ficou uniforme, você passou ultrassom, tem uma área acima de 7.5, você pode ficar bastante. E o mesmo resultado ultrassomográfico ou angiográfico não seja o esperado. Mas pelo menos luz, área, nós precisamos melhorar com os estentes. E o ultrassom nos ajuda nesse aspecto, de buscarmos diâmetros maiores. E o Milsk, que é um grande trabalho, por exemplo, recentemente, que auxiliou, inclusive na nossa diretriz de 2008, definindo exatamente essas questões. ele preconiza buscarmos a posição completa e expansão completa dos estentes. Ele nos determina que sucesso no entanto dos estentes. Nós precisamos ter área luminal pelo menos de 90% do diâmetro de referência distal, tá certo? E área de borda proximal pelo menos 90% do diâmetro de referência proximal. 90% do diâmetro, nós temos que chegar. Temos que buscar isso, tá? Para os doentes, para os estentes menores. Para os estentes maiores, com área esperada de 9 milímetros, nós precisamos buscar 80% do diâmetro de referência no que diz respeito à borda distal, e nós aproximamos 90%, mantendo essa meta, esse tipo de objetivo. Ok? Isto reduziu restenose dos estentes convencionais a 8,3%. Então, se você coloca... O paciente não pode usar um farmacológico, teria até indicação. Você vai botar um convencional. Se você usa o ultrassom, você reduz o restenose. Você reduz o restenose. Obviamente, com expansão, bem demonstrado aqui nesse slide, você vê que tem praticamente duas luzes pelo dobro. Esse é o chroma flow, que é o método dobro para coronar. Tá certo? E você vê que, pelo menos, tem muito corpo expandido. E aí você começa a definir o quê? Teve restenose, que nesse caso tem o remodelamento, mas tem restenose. A ultrassomografia mostra exatamente isso. Pode caracterizar o motivo da restenose. Isso aí é causa de restenose. Isso aí não está tratado. Não há estente, não há droga. E hoje em dia nós temos uma análise segmentar, já trazemos isso para o tridimensional, e podemos ver a volume de placa. E já existem trabalhos, já há um bom tempo, correlacionando o volume de placa com o diâmetro de referência e auxiliando no melhor ponto de distância. novamente a histologia. Podemos ver aqui no longitudinal, os aspectos, principalmente da luz. E aqui nós podemos ver a carga de placa, como a gente vê. Ele nos dá, se você calcula a área do vaso, a área mínima, você tem aqui a área mínima, a área do vaso, e no meio a carga de placa, 72.1%. E este é o método do chroma flow, onde você quer saber se o estente está bem a posto, se você entender dissecção, se você tem esse dispositivo, você aciona uma alta puxada e você tem exatamente esse aspecto. dinâmico do fluxo. E a tomografia por coherência óptica? Os tomógrafos por coherência óptica são utilizados em outras especialidades. que eu, Bernardo, o oftalmo. E, na década de 2000, nós começamos, então, a fazer estudos com óptica, com a tomografia de coherência óptica. E hoje, também, já começa a ser uma realidade na cardiologia que é a missão mundial. Ainda não é um método muito difundido. No Brasil, nós temos poucos equipamentos, basicamente apenas um representante, para esses tipos de tecnologia. É uma tecnologia que ainda é cara, bem mais cara do que o ultrassom. Mas, é uma realidade que nós não podemos fugir da realidade. Já temos grandes informações. Informações de filtração, filtração não humanizada. O OCT já tem uns garantidos e nós vamos ver os slides a frente. Os conceitos. A tomografia por coherência óptica é uma tomografia invasiva de uma imagem através da luz infravermelha, refletida a partir de uma fonte luminiscente junto ao homógrafo óptico. Tem uma resolução dez vezes maior que a do ultrassom. Principalmente na caracterização da luz arterial e da placa aterosclerótica. Através de um caderno com fibra óptica, a emissão da luminosidade é refletida de forma particular por cada tipo de tecido. Esses tecidos refletem a luz com diferentes velocidades e aí o computador consegue caracterizar estas estruturas. As indicações hoje, nós temos uma importante contribuição na definição da placa de ateroma e principalmente na entidade fibra ateroma de caprafina. Identificação de micro-estruturas coronárias e guiar intervenções também. Já existem grupos, sendo que a gente tem utilizado lá em São Paulo principalmente, o Daniel Chambia tem feito o celular e o Jair Amar também tem feito o OCT como, não só como trabalho, como estudo, como curado científico, mas também nas suas intervenções. Uma coisa que tem sido bem esclarecida é que algumas complicações não visualizadas com o ultrassom a gente já consegue com o ascetivo, principalmente a nível de entonte distante. Limitações. É uma luz com pouca capacidade de penetração, o que limita a análise às vezes, se tiver muita concentração, a análise de todas as camadas. Mas, hoje em dia, as novas gerações de catéteres já têm vencido esse ascão. Catéteres são compatíveis apenas com maiores catéteres mesmo, catéteres 7, mas isso também já está evoluído, hoje a gente já tem catéter compatível com 6 anos. Necessidade de oclusão da artéria por 20 a 50 segundos para a aquisição da edade. Porque as hemácias são muito bem vigentes. Então, você tem que se recolher a artéria em fundo de solução salina para não interferir, para não termos artefatos. Mas, isso também já está sendo revisto, já existem catéteres, as novas tecnologias que estão dispensando a oclusão. Mas, no Brasil, ainda não tem. Então, alguns jovens colheram bem 30 segundos, o arteiro é coletivo e outros fazem dor. Ok? Bom, o console é muito parecido com o console de ultrassom. Ok? Muito bem. E este é o aspecto, esse aspecto dourado, refrigente. E onde, nas análises sequenciais, nesse segmento da coronagem dentro, por exemplo, nós temos as análises dos cortes tomográficos, com os seus aspectos particulares, de presença no OCT. No OCT, por exemplo, o cálcio deixa pouco luz. Então, ele reflete pouco luz, então, ele não tem aquele aspecto refrigente do ultrassom. Ele é menos refrigente. Tá certo? Trombo é muito bem visualizado no OCT. Melhor que o ultrassom. Melhor que o ultrassom. Próximo. Ok? E no auxílio dos implantes resistentes, ele é importante tanto no implante, quanto na análise da restenose. Ok? Então, nós vemos aqui que nós temos a malha do estente aqui e um tecido. Uma restenose concentra. E nós podemos ver que, realmente, há um tecido expresso, reestrenótico, uma perda luminal. Então, assim... Convêm os senhores os aspectos analisados pelo OCT. Podemos ver aspectos homogêneos, heterogêneos, de estenose. fina camada com alta distensão luminal, que se relaciona com o melo a heterogêneos. Nós temos as camadas bem definidas ali. E a presença do trombo, ocupando ali uma grande parte da luz arterial. Então, é realmente um método que começa a fazer parte do nosso arsenal propedeutico. E eu creio que, nos próximos anos, muitas coisas, muitas informações, muitos benefícios nós teremos com esse método. É um método que os cientistas estão impressionados com a resolução intravascular, e, obviamente, isso leva um tempo para a gente poder começar a identificar as estruturas. Quem está acostumado a lidar com o ultrassom, vê uma imagem dessa daqui, certamente, se não tomar cuidado, vai ter que estar errado. Porque as estruturas, elas refletem luz de forma diferente. Elas refletem luz de forma diferente. Então, estudiosos estão se dedicando a estudar apenas isso aqui. A capa fibrosa. Se a capa é fina, você é grossa. Isso faz uma grande diferença na evolução dos pacientes. Então, o arco libídico já é uma realidade. Eles já conseguiram identificar uma densidade de imagem, um tipo de imagem relacionado a isso. Então, hoje, o ACTI é a primeira escolha para a análise da composição clara. Hoje, a gente já tem isso muito bem definido. E, obviamente, com o passar do tempo, outras informações vão ser associadas a isso. e nós não podemos deixar de conhecer a aplicabilidade deste método. Porque, nos nossos casos, em que nós precisarmos definir se a placa é uma placa vulnerável, certamente o ACTI será uma opção grande. E é um método de imagem invasiva que nos traz algumas informações muito precisas. Hoje, nós temos estudado reputalização de extensos com o ACTI e podemos ver maiores descobertos, segmentos distentes descobertos, fragmentos distentes. Tudo isso, o ACTI traz uma informação muito mais precisa, muito mais identificável. Nós temos aqui à direita uma informação importante de análise de técnico. Sentimento, distribuição, coisa que traçam resolução para isso. Não tem. Então, o ACTI precisa ter uma coisa estudada por todos nós, porque já faz parte de um arsenal português e terapeuta na carregologia intermissilista. E, falando ainda de fibaterona de capa fina, nós temos esses trabalhos todos com auxílio de quê? A tomografia e os provínciais. É muito importante decidir se trata-se ou não a lesão não culpada. Será que a lesão não culpada realmente não é culpada? E, nesses próximos anos, como será a evolução desses pacientes? Então, esse estudo japonês tem sido um divisor de água em relação a essa observação. E concluindo exatamente o que a gente já disse aqui. que as diferenças, as diferenças morfológicas é que fazem com que a placa seja classificada como vulnerável, de possível ruptura, ou não. Isso tudo no contexto da cinema coronel na duma. Então, é importante ter esses conhecimentos, saber que o método ainda não é um método indispensável, ele também não é um método, sem ele a hemodinâmica não funciona, mas que ele tem ganho substratos e informações importantes para o nosso objetivo. Restenose em vaso, com respostas ao balão, com restenose. E aqui nós podemos ver como ele realmente tem uma capacidade de diferenciar os tecidos e de mostrar detalhes importantíssimos e certamente passarinho despercebido. Ok? A angiografia e alguns maneiros. Ok. E o OCT tem sido utilizado na análise e na avaliação e follow-up dos sistemas e opções. Tem mostrado como eles estão se comportando, tem mostrado como eles estão evoluindo e com resultados muito bom antes. Muito bem. O Leaders é um trabalho que a gente precisa conhecer, precisa estudar, precisamos ser críticos, precisamos avaliar a nossa realidade, a nossa vida a dia, mas um trabalho com grande importância para os testes que eu sou. Eu acho que são importantes a gente ter em mente, e estar lendo, estudando, é um tema novo por todos nós, mas eu espero auxiliar vocês nessa nova jornada, e de servir de estímulo para que possamos estudar essa história. Parabéns mais. Obrigado.